Fala Corinthians, nada a gente final do canal aqui, quem fala é o Daniel, trazendo mais um vídeo do Corinhão pra vocês, falar aí rapidinho do jogo do Corinthians pra vocês, algumas informações que eu ainda não tinha passado, aproveitar pra passar agora, vamos falar também dessa situação falada no vídeo do Romero, que eu acho interessante a gente discutir, quero saber a opinião de vocês e também vou deixar a informação do Hugo, goleiro do Corinthians, Corinthians que tá próximo aí de comprar o goleiro 100% aí, beleza? Vamos lá pras informações, bora lá Galera, já deixando meu boa noite, boa tarde e bom dia pra quem for assistindo o vídeo depois, quem tá sempre aqui comigo, não esquece, senta o dedo no like, vai ajudar demais na divulgação do vídeo, ontem eu não tava por aqui, aí hoje o YouTube tá com um pouquinho de preguiça comigo, ainda tem pós-jogo aí, então não deixa de deixar o like pra me ajudar e também, se não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho, você não perde aí nenhuma informação Tem o pós-jogo aí depois do Corinthians pra gente falar de como é que foi essa situação do jogo contra o Fortaleza Já falando rapidinho do jogo, 9 e meia, né galera, tem transmissão aí do SBT pelo YouTube, também tem SPN, então não vai ser problema pra ninguém acompanhar o jogo do Coringão Não tinha passado essa informação, Corinthians que a gente tem que ver como que o Ramon Dias vai pensar o time, né? Vem de uma vitória importante no primeiro confronto de 2x0 com uma boa vantagem, mas é um time complicado, é um time que sempre dá trabalho mesmo lá na arena, então o Corinthians tem que jogar 100% pra se classificar Pra encerrar, já deixando os créditos aí ao Chico Garcia, ao Samir Carvalho, informações aí do Memphis, né, que vem se dando bem aí dentro e fora de campo Dentro de campo, ainda com poucos minutos pra disputar, vocês viram as informações, pode pegar aí no máximo 45 Quero saber de vocês, foi no jogo da Sul-Americana? Deixa pro jogo do Brasileirão? É o Brasileiro que mais importa? Deixa nos comentários pra gente conversar disso daí E por último, o do Romero, quero saber de vocês, o que vocês acham, o Coringão tem ou não que renovar com o nosso querido Romero? Larga nos comentários aí pra gente falar de Coringão, mais tarde eu tô de volta com o pós-jogo, valeu, um abraço e vai Corinthians 2x0 de novo hoje, hein galera? Bora lá! E aí E aí E aí E aí